Olá, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Foi assinado agora há pouco o decreto que acaba com o horário de verão. Nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Oi Luana, agora é oficial então? Agora é oficial. Roberto, olá, bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o horário de verão não fazia mais sentido tendo em vista as mudanças na sociedade e a evolução tecnológica com o uso de equipamentos mais modernos e eficientes. Tudo isso fez com que a economia que havia no passado com o horário de verão se tornasse agora praticamente nula. Durante o discurso na assinatura do decreto de extinção do horário de verão, o presidente Jair Bolsonaro também justificou a medida. Procuramos aqui o nosso ministro da Minas e Energia, Almirante Bento. Ele fez um estudo da parte técnica, no sentido. Procuramos também gente da área de saúde para ver a que ponto afetava o relógio biológico das pessoas. E as conclusões foram coincidentes. A questão da economia, o horário de pico era mais para as 15 horas. É isso mesmo? Agora é 15 horas. Agora é 15 horas. Então não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas aqui no Palácio do Planalto para um café da manhã. Participaram profissionais de rádio, da TV, de jornais impressos e de revistas. Esta foi a quarta vez que o presidente recebeu esses profissionais para o café da manhã. Esse café da manhã funciona como um bate-papo informal, em que o presidente responde de forma descontraída às perguntas feitas pelos jornalistas. Está certo, Luana. Muito obrigado pelas informações e um ótimo dia de trabalho para você. O governo federal lança hoje em São Paulo o novo portal do Ombudsman de investimentos diretos. A ideia é melhorar o ambiente e atrair novos negócios para o país. Dados do Banco Mundial mostram que a burocracia é uma das principais razões para a retirada de investimentos estrangeiros dos países em desenvolvimento. Por isso, a figura do Ombudsman, criada para receber críticas e mediar conflitos, vai passar a ser utilizada pelo Brasil, segundo informou o Ministério da Economia. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe a gente. Acompanhe a gente. Legenda Adriana Zanotto